E aí pessoal, beleza? Trainei mais um vídeo. Havia um tempo que eu tinha trazido, né? Do game aí, Core of Duty Modern Warfare 2, o MW2 Online. Então eu vou procurar uma partida aqui, pessoal. E voltamos com a partida. Achei aqui a partida do mapa Invasion Team Deathmatch. Vamos lá, nesse clássico aí. Muitos consideram aí o melhor COID da história, né? MW2, vamos lá. Vou jogar esse clássico aqui, online. Nossa, que lag, cara. Tá meio... hein, pessoal? Pra quem não sabe, deixa eu baixar mais aqui o volume da TV. Pra quem não sabe, tá meio difícil achar a partida do MW2. Mas você acha, sim. Tá meio difícil, meio complicado. Demorei aí um pouco pra achar. Mas quem tá pensando em pegar esse clássico aqui, peguem que vocês não irão se arrepender. Nossa senhora, ó. Essa arma... Essa arma, ó, sim. É bem apelona, ela MP5K. Já tem um fire rate muito bom. Você quer amar pra você mais... Mapos pequenos, mas pra você matar mais de perto, entendeu? Esse clássico aí, MW2, considerado por muitos aí, repetindo. Nossa, mãe. O melhor Call of Duty de todos, né? Da série Modern Warfare. Da série COID em geral, né? Fazia um tempo que eu não trazia vídeos. Eu tava bem decepcionado, cara. Os jogadores aí me xingando, né? Porque eu andava perto deles e... Roubava aquilo deles e eles ficavam me xingando. Dizendo que eu era burro. Depois me mandava mensagem dizendo que eu era lixo. Aí eu tive uma decepção com o MW2, mas essa partida tá boa. Ninguém tá xingando, ninguém tá falando nada. Apesar desse tutorial, o 1907 aí tá conversando, mas não tá falando nada. Não tô entendendo também. Tô indo até bem aqui. Nossa, um sniper ali, cara. Vamos ver, cadê vocês? Cadê vocês? Vamos lá. E o AV Online. Clássico. Ah, não. Errei ali, jogando uma fumaça nos meus amigos ali. E cuidado por aqui. Nossa, um cara ali, velho. Isso. Ah, tem que achar um canto aqui pra escutar a qualquer pé, cadê? Ah, acabou a partida. Mas vamos mais uma, pessoal. Vamos mais uma aqui, dá tempo de fazer. Mais uma, duas partidas em uma. Vamos lá. Nossa, sabe por que eu peguei meu pack e acabou? 7 barra 4, não foi tão ruim. Então eu vou pausar. Quando eu tiver já no outro mapa, eu já volto. Então vai ser esse mapa Scrapyard. Já já eu volto quando... Não fiz o login não, desculpem, pessoal. Quando entrar no mapa aqui. Vamos começar aí a partida nesse mapa aí Scrapyard. Deixa eu regular um pouco a câmera aqui. Aí no mapa Scrapyard. Vamos lá. Não sei se eu vou fazer uma boa partida, mas vamos lá. Segunda partida do vídeo. Então... Entendeu que ela era a metade aí. O cara já me pegou ali, ó. Recomendo, cara. Recomendo. Eu vi no canal... Eu vi no canal do Eric. Ele fazendo um vídeo. Essa MP5K. E ele recomendou. Então eu comecei a jogar com ela. Me ajudou muito. Eu joguei assim. Eu joguei muito o MW2. Só que foi mesmo no começo que eu comecei a jogar. Nossa. Mesmo no começo que eu comecei a jogar a COD. Eu jogava meio ruim. Deu uma melhorada. Eu estava jogando mais o MW3. Por ser mais fácil, né? As armas são bem melhores, lógico. Assim, as armas são bem melhores do que a do MW2. Mas assim, MW2 em termos de mapas é mais assim, da hora. Nossa. Esse cara. Olha só. Se eu fosse um jogador de baixo escalão, eu já estava xingando o cara. Mas eu não sou. Não sou igual a eles. Esse cara... Tem muitos caras, velho. Quando... Olha. Nossa. Mesmo, cara. Se eu for... Tem muitos caras que você mata 3, 4, 5 vezes. Eles vêm e mandam mensagem xingando de lixo. Xingando de noob. Você não presta. Não sei o que é. O jogador do MW2 é esse. Os de hoje, né? Eu não estou falando de todos, né? Mas os que eu encontrei, né? Não levem a mal. Fomos os que eu encontrei. Em partidas aí. E que me decepcionou muito. Me decepcionou muito aí. Nas partidas que eu havia jogado, né? Ah, consegui matar ele. Juninho ou sei o que. Juninho BR, sei lá. Eu não ligo. Lógico, tem jogadores bem melhores do que eu. Existem jogadores bem melhores do que eu. Não vou xingar nenhum. Porque... Eu jogo por diversão. Eu... Não... Eu comp... Eu estou competindo. Lógico que eu estou... Ó. Lógico que eu estou competindo. Mas eu não vou... Estar xingando os outros. Porque eles me mataram. Porque... Isso é... É... Eu tenho que jogar. Eu tenho que saber jogar o jogo. Eles sabem mais do que eu. Lógico que eles jogam mais do que eu. Então... Já que eles sabem mais do que eu. Então... Eu não vou estar xingando. Eu não vou estar xingando eles. É... Por causa disso. Entendeu? Nossa. Tem muitos jogadores aí que... Que... Xingam. Eu encontrei muito, né? Isso é um assunto que eu queria citar nesse vídeo também. Eu não ligo para esses comentários, né? Teve um que me xingou de lixo. Eu só fiz lá. Simplesmente bloqueei as comunicações. E... Mandei um... Enviei um relatório para a Microsoft. Né? Dizendo que foi... Como... É... Ele... Me mandou aquela mensagem lá. De xingamentos, né? Essas coisas e tudo. Eu... Eu não sou igual a ele. Então eu não xinguei. Fui lá e enviei um feedback para a Microsoft. Dizendo que ele fez isso comigo. E eu não sei qual é o resultado. Eu negativei ele, né? É uma coisa que você deve fazer, né? Não você ser igual a ele e vai xingar de novo. Raiva passa. Esse dot, red dot site, tá me ajudando muito. Nossa, 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 nossa. Juninho BR joga muito bem, cara. Né? Ah, não, 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 não. Ai, 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 ai. Aí ele tá também com o... O bicho lá subiu lá. Aquele avião, né? Eu tenho classes melhores no MW3. Eu ando jogando mais no MW3. Só que o MW2 é muito bom, cara. É muito jogado ainda. Só que tá meio ruim de achar partida. Não tá tão rápido que nem antigamente. Né? Tá mais rápido no MW3. Mas o MW2 é muito bom. Vale a pena você esperar, procurar partidas aí. Eu gosto de jogar partidas sadias, né? Muito bom já fazer isso. Era bom se eu tô num ciume nisso, não tá xingando um no outro. Ó, será que eu fui a Final Kill? Será que eu fiz a Final Kill? Ah, será que eu fiz? Ah, cara. Você foda, hein? Aí, a Final Kill. Eu fiz a Final Kill. Isso. Muito da hora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ó, subi de nível. Fiz a Final Kill aqui. Nossa, muito feliz. Né? Consegui gravar um vídeo aí fazendo a Final Kill. Então é isso, gente. Qualquer coisa vocês comentem aí. Se vocês gostaram, clique no gostei. Qualquer dúvida, tem os campos dos comentários aí. Você escreve aí que eu responderei. Então é isso, gente. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Quem gosta, quem se quiser ajudar na divulgação, é só compartilhar nas redes sociais. Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo comentado.